Aê povo, chega, chega, chegando o nosso segundo do dia E a gente tá aqui o que? Pra trazer tudo de mais atualizadinho pra vocês Vocês sabem que quando se trata de enquete a gente não brinca em serviço E a gente traz tudo em primeira mão pra vocês, tá bom? Antes de mais nada, já chega, eu sou Edson Cabral, já deixa o like no vídeo Se inscreva aqui no nosso canal, se você ainda não for inscrito E claro, compartilha também o link desse vídeo com todo mundo que você conhece, tá bom? Pra gente trazer sempre todas as novidades mesmo Aproveita, a gente vai lá no Instagram do WebTV Angolana Do jeito que tá aqui escrito WebTV Angolana, tudo junto Vai lá e a gente tá postando todos os vídeos atualizados da reta final da Fazenda Vai ter do Big Brother e muito mais Mas eu sei que tá todo mundo aqui pra saber sobre as últimas enquetes, os últimos momentos O resultado final Afinal de contas, quem vai chegar nessa final, hein? Aí já tem o resultado pra vocês Então dá só uma conferida como é que são as principais enquetes No WebTV Angolana, onde a Aline tá com 20% dos votos Já o Bill 39%, a Marina 35% e o MC Gui com apenas 7% No WebTV Brasileira, a Aline tem 12%, já o Bill tem 36%, já o Bill 39% E o MC Gui também saindo aí com 5% No canal do Cairo Jardim, olha isso A Aline 15%, já o Bill 40% que tá empatado com a Marina com 40% E o MC Gui 5% No All, o Bill tá na frente com 40%, a Marina com 28%, a Aline 21%, a Aline 21%, 73% e o MC Gui 9%, 24% É isso povo, as enquetes estão que estão, hein? Ai que delícia! Lembrando que provavelmente, segundo as enquetes, Bill e Marina estarão na final Logo após o programa, a gente vai estar soltando as enquetes aí Da outra roça especial que tá formada aí por Rico, Solage, Dinho e Stephanie Ou seja, muita emoção nesta final da Fazenda 13, tá? Conto com todo mundo aqui no canal, fiquem ligadinhos Eu vou ficar por aqui, meus amores Beijo! Fui!